Um dos alimentos queridinhos para ter um cardápio balanceado, a batata doce é saborosa e cheia de benefícios para a saúde. A nossa receita de hoje com esse ingrediente é de um alimento que está presente todos os dias nas nossas refeições, o pão. Hoje eu quero mostrar para vocês como fazer um pão de batata doce. A batata doce é um produto da agricultura familiar muito presente nas propriedades. E podem ser utilizadas de várias formas. Então hoje eu mostro para vocês como utilizá-la na confecção do pão. Primeiramente eu sugiro que vocês façam com o fermento o que eu chamo de esponja. Para fazer a esponja do fermento eu vou utilizar uma colher de fermento para pão instantâneo. Meio, meia xícara de água morna, água morna e duas colheres de sopa de farinha. Misturo e deixo crescer se transformando então na chamada esponja. Isso vai facilitar e adiantar o crescimento do meu pão. Com a esponja pronta eu acrescento 200 ml de leite morno. 50 gramas de manteiga. Posso derreter a manteiga. 2 ovos. 3 colheres de sopa de açúcar. 1 colher de chá de sal. E 1 xícara de batata doce cozida e amassada que vai pesar aproximadamente 250 gramas. Acrescente farinha de trigo ao ponto de massa macia. Após bater então durante 5 minutos na batedeira, eu continuei sovando um pouquinho mais a massa na bacia. E aí eu transferi ela para a mesa, onde eu vou dar o formato que eu quiser para o meu pão. Que pode ser tanto em formato menor, pãezinhos menores, mais fáceis de guardar ou de consumir em proporções menores. Ou em tamanhos maiores, se a família for maior. Então eu vou preparar aqui a minha massa. Normalmente, essa receita para um tamanho de forma desse tamanho, renderá dois pães grandes. Ou nesse caso, eu vou fazer um pão maior e os demais em formatos menores. Então vocês podem perceber o quanto está macia essa minha massa. Assim eu vou colocar na forma para crescer. Nos formatos menores, eu vou fazer bolinhas. Assim. E coloco na forma. E também vou esperar dobrar de volume. Mais ou menos em 40 minutos eles terão dobrado de volume na forma. Estão crescidos os nossos pãezinhos. A gente tem a opção de colocar ou não uma gema sobre eles. No caso desses pequenos aqui, eu optei por colocar. Então, pode ser com a própria mão ou com a ajuda de um pincel. E depois, eu salpiquei alguns raminhos de alecrim. Quando os pães estiverem dobrados de volume na forma, nós colocamos assar, então, com a temperatura do forno a 180 graus, durante aproximadamente 40 minutos. Aqui está nosso pãozinho pronto, então. Reparem para a coloração dele. Ele ficou bem amarelinho, porque nesse caso eu utilizei a variedade BRS Amélia. Mas poderia utilizar qualquer outra variedade. Como, por exemplo, esta aqui. Que a coloração seria bem mais roxa. Ficando um pão com uma tonalidade mais roseada, então. Essa outra variedade também poderia ser. Conforme é a variedade da batata, vai dar uma coloração diferente ao meu pão. Agora, vou mostrar para vocês, então, uma forma muito simples e muito comum na agricultura familiar. É a utilização do melado de cana para comer com os pãezinhos. Então, para aguçar o apetite de vocês, eu sugiro, então, que esse pãozinho seja saboreado com melado e nata. Bom apetite! Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Obrigada!